Eu estou aqui nesse momento em Curitiba junto com outros nove colegas governadores visando registrar a nossa solidariedade pessoal e política ao presidente Lula. Temos a convicção de que há um erro jurídico imenso, tanto no tocante ao mérito, ou seja, o caso do dito apartamento do triplex não sustenta uma condenação desse tipo. E sabemos também que não houve o exaurimento, o esgotamento dos recursos que a Constituição e a lei brasileira asseguram a todos os brasileiros. Por isso, obviamente, nós estamos diante de uma prisão de caráter mais político do que legal, do que jurídico. Há uma clara violação à Constituição e ao artigo 283 do Código de Processo Penal, uma vez que não houve o trânsito em julgado. Por isso mesmo, nós estamos defendendo, claro, a liberdade do ex-presidente Lula, os seus direitos políticos, mas estamos defendendo a integridade e a autoridade do sistema jurídico, da Constituição e das leis, para todos os brasileiros, todas as brasileiras. Por isso, é uma causa que deve unir todos os patriotas, democratas, todos aqueles que sabem a importância do cumprimento da legalidade e da democracia em favor de todos. Lula livre!